Bem vindos a mais um vídeo de Eye of the Beholder aqui para o canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric e vamos prosseguir. Um tempinho sem trazer aqui, mas estamos de volta e meu mapa ali tá bugado. Falando em mapa, ah tá aqui onde... opa, opa, beleza. Toma, não acertou ninguém, ótimo. Menos mal. Aqui não era assim, é aqui onde vai ter isso aqui, vou precisar me livrar de alguma dessas ações. Ah, eu tenho que ter espaço para guardar as coisas. Posso guardar aqui, perfeito. Eu vou deixar tudo com ela que é mais prático. Isso, perfeito. Eu vou usar depois então, deixa que ir com ela que é melhor. Bom, uma coisinha que eu tenho que avisar antes. Para quem estava acompanhando o projeto, fiquei um tempo parado, até porque eu quebrei a mão, então tá difícil de jogar o jogo. Tô improvisando bastante aqui para conseguir gravar e tô vendo se eu vou conseguir gravar esse vídeo. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu consegui gravar tranquilamente, tranquilamente entre muitas aspas, mas deu para entender. E eu também tô pretendendo... Pretendendo o quê? Eu já nem lembro o que eu tô falando, mas... Tá, vamos só voltar que esse som buga muito a minha mente. Bom, eu quero trazer de novo aqui para o canal. Eu não coloquei o mapa agora que eu lembrei. Quero fazer agora sem o mapa, porque o mapa atrapalha um pouquinho. Por exemplo, a caixa de texto aqui, ele atrapalharia. Então, deixei mais prático. Melhor assim. Quanto mais prático, melhor para mim. Um anão ferido está no chão diante de vocês, quase inconsciente devido às feridas. Vamos falar com ele. O anão balbucia, salvo o rei. O príncipe foi... O seu... O seu corpo cai inconsciente. Tá, então vamos cuidar das feridas deles. Após recuperar suas forças, o anão agradece. Pensei que diante daquela espada minha morte estivesse chegado. Na batalha, nosso rei foi gravemente ferido e o jovem príncipe foi sequestrado. Tentei impedir, mas foi tudo em vão. Vocês vão me salvar... Vocês me salvaram da morte. Gostaria de achar uma forma de os agradecer. Mas não tenho nada. Estou só. Fui separado do meu povo durante todo o calor da batalha. Posso me unir a vocês e juntos encontrá-los? Sem parar. Quando o Tagor se juntou ao grupo, ele disse... Durante a batalha, persegui meu inimigo pelas escadas até este andar. Meu povo pode estar no andar mais abaixo. Perfeito. E seja bem-vindo na equipe. Tá, deixa eu só ver uma coisa... Nem tudo está traduzido ali, mas não me importa com isso. Tá, vamos voltar aqui... E vamos alimentar. E vamos alimentar. E vamos alimentar ele. Perfeito. Eu espero que não esteja dando para ouvir o barulho. Que barulho é, Drinks? Se você não está ouvindo, tudo bem. Tá, deixa eu colocar isso aqui aqui só para ficar melhor. E... Por enquanto eu vou deixar assim, vai. Por enquanto eu vou deixar quieto. Tá. Aqui, não vai ter nada. Mesmo que eu não esteja mostrando o mapa, eu ainda vou... Conto com ele aqui para me ajudar em algumas coisas. Será que está fechado? Espera. Hum... Uh... Perfeito. Chave dos anões. Isso é bom. Vou colocar ele na frente, que como ele tem mais... Deixa eu fazer o seguinte. Você vai voltar... Deixa... Isso. Não pode colocar aqui. Posso colocar mais de um aqui. Não, não posso. Não sabia dessa. Tá bom. Vamos usar... Hum... SOS, não. Usa a sua cura. 15... SOS faz o que? Eu já nem lembro mais. Ah, perfeito. Cura um pouquinho. E dá... Ah, tá. Ele atravessa ali. Dá um escudo, uma benção. Perfeito. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá bom, né? Hum... Hum... Tá, aqui não tem... Nada. Tem só isso aqui que eu posso tacar em alguém. Ah, eu achei que ali era um inimigo. Tá, vamos ver o que que tem aqui. Hum... Alavanca de controle de acesso. Tá bom. Vamos liberar. Aqui... Hum... Ah, não vai ter nada. É aqui que se eu fizer isso aqui... Não, não é não. Tá. Vamos saber que não é aqui. Tá, a magia acabou. Tá vindo pra cá. Encontrou outra dessa. Eu tô carregando isso aqui só pra tacar em algum inimigo, se ele aparecer. Ah, lembrando que se você tem aracnofobia, aqui tem muitas aranhas, tá? Só pra deixar claro. Já vou avisando porque eu fui pego de surpresa aqui. E eu tenho aracnofobia. Tá. Aqui parece que não tem nada. Só isso daqui. Posso ir por aquele caminho? Tá, vamos continuar por esse caminho aqui. Eita, olha a armadilha ali. Não, não vou não. Depois eu resolvo ali. Opa, falando nisso. Toma. 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 Ótimo. Você pode segurar isso. Perfeito. Tá, aqui tem alguma coisa. Não, nem nada pra ler, nem nada. Hum... Tá, aqui realmente não tem nada. Só tava a aranha enclausurada ali. Tá bom, né? Ela tava no lugar que ela deveria ter ficado. Aqui vai ter alguma coisa. Vamos ver. Tem isso aqui, mas tirando isso... Deixa eu ver aqui do lado. Hum... Nada, tá. Tá, aqui não vai dar pra abrir. Nada é capaz de forçar a porta. Por razões óbvias. Tá, aqui... Como tá fechada aquela porta ali... Eu vou deixar assim. Aqui não vai ter nada. Tá, vou deixar aquela porta assim e vou seguir adiante. Pra cá. Vamos seguir por aqui. Eu posso entrar nessa área daqui. Me leva até onde? Pera, essa aqui não é a... Essa aqui é a área de onde eu vim. Não, não preciso disso, não. Falando nisso, eu não consigo voltar? Ou só é um... Não, acho que não é pra eu voltar mesmo. Deve dar pra eu voltar, mas não é o local. Tá, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a área. Pra ficar melhor pra... Vim? Tá, eu achei que isso aqui era um inimigo. Não. Alavanca de controle de acesso. Tá, ela fecha um... Dois buracos ali. Não todos. Hum... Isso aqui me deu muita vontade de jogar Legend of the Green Rock. Como é Legend of the Green Rock? É Legend of Green Rock o nome. Se não me engano é isso. Legend of Green Rock. A lenda de Green Rock. Pronto. Me deu vontade de jogar esse jogo. Talvez eu trago aqui pro canal da EC. Diga aí se vocês querem ver. O que eu vou ter que usar... É. Tá, como é que eu vou ter que usar isso? Deixa eu abaixar isso aqui já. Perfeito. Tá, como eu tô acompanhando um guia também. Que eu não sei nada desse jogo. Então eu sei que se eu fechar aquelas portas ali. Esse caminho aqui se abre. E aí eu consigo um Cutela Draw. Que é muito melhor do que esse machado. Tá. Você vai ficar com... Dá pra colocar mais uma massa? Não, então. Foi isso. O que tem aqui? Eu vou deixar isso aqui. Você pode... Cadê o Ignis? Toma. Pode ficar com isso daí. Sei que você gosta desse tipo de coisa. Então... Tá aí. É um colar amaldiçoado? Não. Eu acho que não. Sei lá. Mas... O Ignis gosta. Então... Perfeito. Opa. Cutin destruidor da antiguidade. Rei sob a colina. Nem é Cutin. É. Pode ser Cutin. Cutin. Ou Cutin. Possuidor da sabedoria. Cutin ou deixo de medo. Tá. Aqui abriu o caminho. Aqui é uma passagem secreta. Pra esse caminho aqui, tá? Aqui é uma... Amadir que vai abrir esse caminho aqui. Esse caminho é da onde a gente veio que tem isso aqui. Eu deixo abaixado e pronto. Então pra eu poder voltar... Cadê? Pra eu poder voltar aqui eu tenho que primeiro pisar nisso. Senão eu caio ali. Tá. Vamos fazer isso aqui então. Pra cá... Ele vai me levar pra duas áreas. Então deixa eu fazer primeiro aqui. Eu vi que ali tem um botão. Mas antes eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Isso. Acertei. Tá. Aqui tem... Uma aranha aqui. Escutei o barulho. Tá. Aqui tem esse escudo. E aqui tem um elmo anão. Eu deixei como Darwin mesmo. Eu não quis traduzir como outra coisa. Uma não. Tá. Eu... Ela tá com três. Aqui continua com três. Eu não sei como é que funciona essa armadura. Sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Eu não faço a mínima ideia como é que funciona essa armadura. Deixa eu ver se... Aqui pra ele vai fazer alguma diferença. Tá. Ele tá com oito. E continua com oito. Eu não sei como é que funciona a classe de armadura aqui. Eu vou deixar nela. Porque como ela também tá na frente. Pode ser que ajude. Tá. O resto tá todo mundo com o escudo. Com o escudo não. Com o elmo. Perfeito. Interessante. Olha só. Quando pisa aqui. Ele some. Interessante isso. Eu vou deixar ele ativado. Porque eu vou esquecer. Se eu vier por aqui. O que vai ter aqui? Um grande na terra. Tá. Algumas salas são vazias. Deixa eu ver aqui. O que que teria? Aqui eu precisaria usar a chave. Então vou usar. Se eu fizer isso daqui. Opa. Bom. Tá. Vamos pegar aqui uma poção sanã. Segura aí. Vai que é útil pra você. E. Mais uma chave pra você. Perfeito. Fechar aqui. Ah. Mas por que que você fechou aquela porta? Eu acho que aqui vem de... Não. Não é aqui. Em algum lugar vem dizendo. Mas como eu tô acompanhando o guia. Facilita pra mim. Passanã. Fecha aqui. Ah. Aqui. Portas abertas. Portas fechadas. Objetos vem. Objetos vão. Então basicamente é isso. O jogo tá explicando que se deixar a porta fechada vai ter espaço ali. Espaço não. Vai ter como utilizar e receber os itens. Pronto. Isso que eu tô querendo falar que eu tô me embolando toda. Tá. Então eu já vou pegar todos os itens daqui. Quatro poções de sanar. Pode não parecer muita coisa. Mas é. Tá aqui. Se eu quisesse... Não. Não dá mais. São quatro mesmo. Tá certo. Aqui seria aquela porta que eu iria destrancar com essa chave. Mas eu não vou usar. Até porque eu sei como chegar do outro lado. E basicamente é só um caminho. Não tem nada. Um caminho que vai me levar pra lá sem... Não tiver algum. Eu vou deixar quieto. Hum... Não tem nada aqui. Eu imaginei que não teria nada aqui. Tá bom, né? Algumas salas vazias. Tá, daqui de onde eu vim. Deixa eu ver essa porta. Tá com cuidado, né? Porque vai que... Vem aqui. Nada. Né? Nada. Eu faço isso pra completar o mapa, tá? Por isso que eu entro e fico esfregando a cara na parede. Eu fico completando o mapa. E também vendo se tem alguma coisinha aqui. Vai que... Apesar de que se tiver um botão... O programa que eu uso... Ele mostra. Ele faz o mapa pra mim. E acaba que eu deixo de um jeito que ele mostra. Eu acho melhor assim. Até porque eu não sei tudo. E muitas coisas eu não vou encontrar. Tá, aqui é o... Aqui é a escada de E. Mas como eu não vou... Pera, você não tava com a mão levantada? Não, não tava não. Foi imaginação minha. Vamos ver aqui. Tá, eu vou ali por cima. Tem coisa ali por cima pra fazer. Então eu vou lá. Deve ser mais prático pra mim. Eu vou vir por esse lado primeiro. Imaginei que teria pelo som. Vem. Aparece. Eita. Vai lá, Ignis. Ajuda. Boa. Tá, perfeito. Deixa isso aqui assim. Parece uma banana. Esquisito. Tá bom, né? Coisas externas. Deixa quieto. Tá, onde é que eu tava mesmo? Me perdi no mapa. Ah, achei. Tá bom. Vamos ver aqui. Hum. Tá, o que vai ter aqui? Poção de curar veneno. Curacion. Sanar. Essa de sanar eu vou deixar tudo com ele. Aqui fica melhor. Mais uma de sanar. Também vai pra ele. Perfeito. Cura veneno. Cura veneno. Curação. Sanar. Eu vou deixar tudo separado. Que fica melhor. Essa aqui também é curacion. Então, eu vou deixar as de veneno. Curação. Gran curacion. Perfeito. Eu poderia ter traduzido, mas provavelmente eu esqueci. Cura veneno. E cura veneno. Tem muito de cura veneno aqui. Esse aqui também cura veneno. Então, eu vou deixar assim. E fica melhor pra eu saber o que é o que aqui. Deixa eu colocar assim. Pronto. Tá, entre muitas aspas, mais organizado. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Não vai ter mais nada. Então, vamos avançar. Nada aqui. Estou vendo pelo barulho que tem mais. Pronto. Assim fica um pouquinho melhor o mouse pra mim. Amentei o meu DPS. Temos aqui. Oráculo do conhecimento. Acho que eu sei o que que serve. Não dá pra encaixar. Demasiado largo para encaixar. Sei lá. Eu não sei falar. Deixa eu ver isso aqui. Uma backstab. Ok. Isso aqui. Será que... Uma laga de pedra. Eu achei que ele iria fazer alguma coisa. Livro de magias. Tá bom. Então... Esse oráculo é mais pra... Uma aranha por perto. Ah, tá. Achei que tivesse... Esse oráculo aqui eu não entendi como é que ele serve. Eu acho que ele identifica algumas coisas. Mas eu não entendi bem. Tá. Por aqui eu não posso ir. Fecha quieto. Aqui fecha as portas. Então... Dá pra descansar aqui. É, dá pra descansar aqui. Vou aproveitar que não é sempre... Ele também tá precisando de um pouco de cura. Que ele tomou dano. Tá. Vamos descansar o grupo. Perfeito. Perfeito. Não tá o mapa aparecendo. Mas se tivesse vocês iriam ver os bichos dançando. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Será que tem alguma magia que dá pra aprender? Vamos ver não. Aprendeu tudo que tinha. Ah, o Ignis também aprendeu tudo que dava pra ele aprender. Memorizar magia. Não, memorizar magia duas vezes. Aprender magia. Tá. Ela não tem nível ainda. Pergaminho. Não, ele não tem nenhum pergaminho. Então tá tudo certo. Tá tudo do jeito que tinha que ser. Deixa eu deixar esquiamento. Só pra facilitar. Opa. Há um demônio que descansa mais adiante desta sala. Tá bom. Eu que não vou lá agora. Deixa eu ver aqui. Ah não. Aqui é o lugar que eu tinha falado. A fechadora precisa de chave. Se eu tentar usar isso daqui funciona? A tentativa falha. Não dá não. Mas essa aqui é aquela porta que eu falei que eu podia chegar do outro lado. Não vale a pena gastar a chave pra abrir aquilo dali. Tá, deixa eu ver. Aqui no mapa abriu uma coisa, então vamos aqui. Tem algo aqui. Por que abriu esse quintal no mapa? Tá bom, né? Parece que não tem nada. Não tem nada aqui não. Deixa eu ver. O mapa tá completo até então. Sim, tá completo o mapa. Então vamos voltar pra lá. Vamos descer. Agora aqui vamos até o final. Aqui a escada onde eu desço e eu... Antes de coçar o olho. Bem melhor. Agora aqui eu tenho que ir com um pouco de cuidado. Aqui eu vou ter que abrir essa porta e tem aranha aqui. Aqui tem armadilha. Mas aqui eu vou ter que entrar de qualquer jeito. Tá, ali tá fechado, então não preciso me preocupar. Deixa eu ver aqui. Tem alguma aranha aqui. Tá, não parece que tem. Eu vou usar esse aqui. Tá, ele não alcança. Vou usar esse aqui pra poder acertar. Hum. Tá, eu vou por esse caminho aqui primeiro que parece que não tem nada desse lado. É, era só pra ter certeza mesmo. Não tem nada aqui. Que é ótimo pra mim. Se eu vier desse lado... Hum. Tem uma aranha por perto, o que parece. Tá, aqui é aquele caminho que eu fiz. Deixa eu só completar o mapa aqui pra mim. Ah, e aqui é onde fecharia a porta. Hum. Tá, aqui eu poderia usar pra poder atravessar do outro lado, mas eu não vou fazer isso, não precisa. Hum. Tá, a porta ali foi fechada. É a porta onde eu tinha... Tinha descido no início do vídeo. Tá, vamos seguir pra cá. Tem aquilo dali. Hum. Ah, eu vou primeiro... Deixa eu só completar aqui o mapa. Ah, eu vou primeiro aqui que tem uma aranha. Opa. Eita. Eu achei errado ali o botão. Ótimo. Eles conseguiram derrotar as aranhas. Tem mais alguma? Não. Uh, tem flecha. Tem flecha. Deixa eu pegar essa flecha. Pra ser boa pra ele. Tem mais o que aqui? Tem mais uma pedra? Igneis. Igneis. Igneis e as pedras dele. Tá, não tem mais nada aqui. Tá, aqui eu já vou destruir. Porque se tiver mais alguma aranha aqui. Tá, talvez tenha. Ah, aqui é onde a porta se fecharia. Pra eu chegar até na outra parte lá. Eu posso abrir depois pelo outro lado se eu quiser. Tá, vamos pra esse lado que esse lado aqui tem. Vem. Eita. Calma. Vem. Toma. Trocar nada não. Vem cá. Isso. Sai. Ai, venenolissa. Tá, eu tenho anti-veneno mesmo. Cadê? Aqui. Proveneno, então não tem problema não. Ótimo. Pegar a pedra do Igneis. Pegar a outra pedra do Igneis. Ficar preparado pra caso venha algum bicho aqui. Tá olhando o mapa, parece que não tem nada aí pra cá. Tá. Vem pra esse daqui. E vamos pra esse lado. Tem opção. Perfeito. Peraí. Tá animado hoje. Brincando na gaiolinha e tudo. Tá. Até porque não sabe é um bichinho que eu tenho. Ele é mó legal. Tá, posso ir pra aquele lado e posso vir por aqui. Perfeito. Tem mais por aqui. Tem mais por aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa que não tem nada. Se você vai por aqui, eu já vi que tem aquela aranha. Boa. Pra cá. Tem uma pedra, ótimo. Segura essa joia aqui. Perfeito. Aqui leva pra este local onde eu tava. Eu posso ir tanto pra cima quanto pra baixo. Eu vou pra cima. Vira. Isso. Eu vou aqui pra cima. Porque eu já tenho essa aranha aqui. Eita. Acerta. Eita. O que que eu fiz? Não. Fecha. Isso que eu acho ruim aqui. Eu aperto ali o botão sem querer e pronto. Já era. Feio. Tem um anel aqui. Vou deixar esse anel com ele. Isso aqui vai ficar aqui. Mais uma pedra. Se eu não me engano, isso daqui é um anel de... Será que é um anel... Deixa eu ver. Três. Deixa eu deixar no inventário. Três. Vou colocar aqui. Continua com três. Três. Eu tenho mais dúvidas se isso aqui é... Porque no dia que eu tava vendo... Ele fala... Pode ser um anel de proteção. Só que eu não tenho certeza. Porque também ele não tem certeza. Tá. Vamos acertar isso aqui. Saber que ia vir outra aranha. Isso. É a que tá aqui. Vem cá. Perfeito. Primeiramente eu vou pegar... Essa chave. Com certeza. E... Mais uma pedra pro Ignis. Tá. Quem que vai carregar a chave agora? O Ignis pode carregar isso aqui. Tá. Agora... Hum... Você tá precisando de um pouco de comida. Você também precisa comer um pouco. Então divide com Ignis. Aí ele precisa comer e ela também. Perfeito. Então leva pra ela. E agora... Leva pra ele. Perfeito. Assim todo mundo come. E abre espaço. Ótimo. O que eu queria foi feito. Tá. Agora aqui... Tem espaço aqui. Tem aqui. Aqui levaria aquela sala. Tem. Sem errar aranha. Por favor. Não envenenou. Ótimo. Só causou dano. Apertei o botão errado. O jogo é lento pra responder a muitos comandos. Então acaba que não... Não tem como fazer muita coisa. Tá. Aqui eu já posso abrir caminho. Aqui... Posso abrir caminho. Hum... Pera. Agora que eu percebi. As aranhas vão fechando o caminho depois. Hum... Interessante saber disso. Tá. Aqui tem mais uma aranha. Vem cá. Beleza. Conseguiu experiência. Boa. Tem uma aranha ali. Mas... O tanto que ela não venha pra cá. Tá ótimo. Hum... Tá. Opa. Isso. Perfeito. Pra cá vai me levar. Ah... Dá pra ir um caminho fechado. Opa. Sai. Toma. Não erra. É. Já sei pra onde que eu vou ter que ir. Não tenho opção. Sabia que ia ter uma aranha ali. Sabia que ia ter uma aranha ali. Todo mundo errando. Que lindo. Toma isso daqui. Toma isso daqui. Toma isso daqui. Toma isso daqui. Toma isso daqui de volta. Toma isso aqui de volta. Você não precisa muito ter isso daqui não. Deixa eu ver você. Fica com isso. Até então tá ok. Tá. Vamos ver aqui. Pra cá eu posso avançar. E não tem nada aqui. Só tem um som de aranha por perto. Hum... Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir por esse canto daqui. E vamos ver o que que tem. Tá. Tem nada aqui. Melhor pra mim. Aqui por cima. Tem uma aranha. Vai. Eita. Ah. Eu consegui. Me prejudicar sim. Perfeito. Tá. Eu vou ter que usar a poção. De veneno nele. Eu sou muito. Bom né. Sou muito bom em ficar apertando os botões e errar muito. Mas também é por isso que é difícil eu jogar. Esse jogo aqui exige agilidade. Eu tô meio que com problema com agilidade na mão. Então mão quebrada né. Lembrando disso. Então meio que fica difícil ficar jogando. Mas tá bom. Fazendo até mais do que eu posso. E isso. Pedra Scepter. Cetro de pedra. Segura. Tá. Isso aqui é mais uma chave do portal. Pelo que eu tinha visto o guia falando. Tá. Dá pra eu ir por ali. Dá pra eu pegar aqui a minha flecha de volta. Eu não sei se eu tinha essa 13 flecha já. Não. Acho que aquela dali é uma flecha a mais. Opa. Mais um anel. Fica com esse anel. Depois eu tenho que ver se esses anéis aqui eles fazem alguma coisa. Se alguém souber deixa aí nos comentários. Tá. Vamos ver aqui o mapa. Eu acho que já completei tudo. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada. É. Eu vou ter que voltar e... Isso não vai ser tão bom. Tem muita aranha ali. Vai pior que elas vão... Tá bom. Vamos lá vai. Fileira elas. Ah. Ela não veio. Fazer isso aqui pra ela vir. Vem cá. Tomou. Vai vir mais uma ali. Vem cá. Tomou. Isso. Perfeito. Agora aqui eu vou encurralar essa. Ótimo. Vou abrir aqui o caminho que não é por aqui. É por esse caminho daqui que ele... Tá fechado então não tem como passar por isso. Teria que dar uma volta ali por tudo. Não. Teria que dar uma volta ali em tudo pra conseguir chegar aqui. Ah tá bom né. Fazer o que? Ah não. Ali estaria fechado também. Consegui me prender. Ah. Então no caso eu teria que usar a chave aqui mesmo. Ah. Tá certo. Usaria a chave aqui pra abrir o caminho. Usa. Ah. Não é isso. Usa aqui. Ataca. O Gu e o Ignis ganharam um nível de experiência. Isso é bom. Não errem. Perfeito. Ninguém envenenado. O que é ótimo pra mim. Contanto que não fique envenenado tá bom. Esse bichinho tá animado na rodinha dele, hein. Pelo menos tá fazendo bastante exercício. Não. Eu clicando errado como sempre. Tá. Me perdi. Achei. Aí aqui teria o que? Aqui tem... É. Tá bom. Eu não vou pegar isso daqui. Aqui eu já fui. Hum. É. Aqui eu já tinha ido. Não me engano aqui é onde... É. Aqui é onde tem aquilo. Dá pra fechar isso daqui. Eu posso aproveitar e me recuperar. Fazer isso. Descansar o grupo. Que aí fica melhor pra mim. Tá. Eu vou ter que dar uma volta. Enquanto eu só vou vendo aqui. Onde que eu vou ter que dar uma volta? Vou ter que dar uma volta naquilo dali tudo. Pra poder chegar ali embaixo perfeito. Tá. Eu vou fazer isso então. Vou vim por aqui. Descer nessa área daqui. Não. Aqui tinha outra coisa. Na real. Eu posso aproveitar. E ver. Aqui. Cadê? Não. Não é nesse caminho. Ah não. É lá por cima que eu tenho que ir. Pô. Se vocês me derem licença. Eu quero ir lá em cima. Então eu vou pelo caminho normal. E aí depois eu vou pelo caminho que eu tenho que ir ali. Vamos aqui. Eu quero ver se aqui ele diz que o anel é. Não. Não diz. Se eu deixar aqui. E vier. Cadê? Aqui. Oráculo do conhecimento. Eu não sei como é que funciona. Eu real não sei como é que funciona. Então deixa quieto. Não era o que eu imaginava. Eu vou ter que vir esse caminho daqui. Descer tudo até aqui. Ah tá. Esse aqui ele só abriu um outro caminho ali. E bom. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa. Eu completei tudo. Todo mundo com a vida cheia. Os tanques da equipe aqui. Falando nisso. Deixa eu colocar o Ignis. Mais pra cá. Vem cá Ignis. Você vai ficar bem aqui atrás. Pra sua proteção. Você é que menos tem vida. Então fica aqui que você toma menos dano. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha. Olhando pelo mapa. Parece que tem um lugarzinho ali. Vou dar uma olhada rápida. Por aqui. Eu vou ter que dar a volta de qualquer jeito. Tá. Eu quero ver uma coisa. Se eu fizer... Isso aqui. Tá. Nada acontece. A porta vai fechar de qualquer jeito. Que é uma armadilha. Vamos por esse caminho daqui. Deixa a areia passar ali. Aqui que ela vai vir. Boa. Quero ver se ali é só um... Sai. Eita. Ótimo. Eu me embolei aqui nos... As coisas. Mas tudo bem. Opa. Espalda uma aranha aqui. Tá. Foi derrotada. Opa. Que abriu aqui. Isso aqui é um espaço novo. Hum. Não tem nada aqui. Ah. Olha o que eu ia perder. Ah, mas é só a poção de curar veneno. Eu usei duas poções de curar veneno aqui. Se eu vier aqui... A aranha vai vir. Então vou deixar ela vir. Opa. Vamos voltar tudo então. Eu tenho que fazer um... Eu tenho um longo caminho ainda. E... E... Falta aqui. Isso. É que eu tô olhando pelo mapa e não pelo jogo. Então já me embolo... Me embolo um pouco aqui. Tá, vamos aqui. Aqui é onde já tava fechado. Não vai dar pra voltar. É por ali por cima que eu tenho que ir. Não, pera. É por cima... Neste local daqui? Não, pera, 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 que eu já me embolei todo. Pra eu voltar, por onde que eu vou mesmo? Que por ali é fechado, por ali é fechado. Eu teria que dar a volta por onde que eu já não me lembro. Ah, por aqui mesmo não, tá certo. É que eu tô olhando o mapa e tô olhando errado ainda por cima. Tá ótimo. Foi cortada. Aqui ninguém tomou dano, né? Não, ninguém tomou dano. Então só vão me seguindo. Podia me recuperar ali se fosse necessário. Mas não é necessário. Vamos assim mesmo. Tá, agora aqui... Eu sigo por esse caminho até o final. Não tanto assim. E finalmente chegamos nas escadas. Onde eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não esqueçam de deixar também o seu gostei e os comentários. Que isso ajuda imensamente aqui o canal da Elite Clássicos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Meu canal principal tá na descrição do vídeo caso queiram conferir. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E eu espero conseguir trazer o próximo vídeo o quanto antes. Eu vou tentar trazer Final Fantasy VIII. Ainda não sei. Vamos ver como é que eu vou fazer. Vamos ver. Ainda tem muito tempo pra eu postar esse vídeo. Então até lá talvez eu tenha decidido fazer outra coisa. Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. É isso. Até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Até o próximo vídeo.